Bom, inicialmente, boa noite, né, e também eu compartilho muitas informações aqui com o professor Paulo. Acho que as condições, a realidade, ela está muito diferente daquilo que é apresentado, né. Ontem à noite nós estávamos fazendo uma live, eu e o Lineker, e as pessoas começaram a explodir as informações sobre o ataque, o ataque, o ataque, o ataque, o ataque, e nós tomamos essa prudência de não tecer nenhum comentário sem ter nenhuma informação calçada por alguma informação que seja verídica, né. E que alguém possa realmente dizer se aquilo aconteceu de fato ou não, como aconteceu, e até o resultado. Eu até brinquei, eu falei que nós temos que fazer o trabalho da equipe de reconhecimento. O bombardeio vai lá e diz que destruiu a cidade inteira, o reconhecimento vai lá e tira a foto e mostra que dois alvos foram atingidos. Então, daí que você vai passar a zona operacional para ver o que aconteceu de certo ou errado ali, né. Eu tenho visto muito disso e acredito que existe uma guerra de narrativas muito grande que tem dominado, existe uma pressão muito grande por resultados, então todo mundo tem que dizer o que anda fazendo de melhor dentro do seu teatro para agradar a sua plateia. Essa é a minha visão. Em relação ao que aconteceu ontem, a informação que eu recebi, e eu vou aqui dizer para todos, não é algo que eu acredito. Como eu disse, nós vamos ter que esperar um tempo para esse fermento crescer o pão, para a gente saber qual que tamanho que o pão vai chegar antes que a gente veja, que a gente diga já isso. A única informação que eu tive foi que o seguinte, de fato teria acontecido um ataque, mas que ele não partiu por dentro do território do Irã, e sim por dentro do Iraque, de duas aeronaves israelenses, que teriam lançado um ataque contra uma estação de radar na região de proteção de Natsan, né, como se pronuncia, nem seu nome. Natsan, não lembro o nome da pronúncia certa, onde há uma usina, há uma unidade de produção fabril de sistemas para o projeto nuclear iraniano, que teve um ataque pequeno de três drones contra esse radar, que partiu de dentro do território do Irã. Esses drones teriam sido abatidos, isso foi na região de Isfahan, mas não foi exatamente em Isfahan, foi próximo a ela, é Natanz, perdão, Natanz, exatamente. É Natanz, não é ou seja, não me engano. E a questão não é essa, a questão não é se foi lançado o ataque ou não. A informação que você tem, que eu tive, foi de que Israel tentou passar um recado do Kivu, se eu quiser fazer, eu também faço, mas de uma maneira bem diferente. Dois aviões não vão fazer verão, obviamente. E houve uma resposta, sim, na defesa aérea iraniana. E, inclusive, foi relatado que um ataque teria acontecido numa base ao norte do Iraque, na próxima fronteira do Irã, mas que, na verdade, depois teriam detectado que havia destroços do míssil de defesa iraniano que havia detectado os aviões israelenses. Eles não teriam passado sem detecção. Então, essa informação, como eu falei para todos aqui, estou colocando no ar, mas eu não tive a confirmação oficial disso. Isso foi passado através de vários meios que a gente tem de contato das pessoas que têm informado isso. Para muitos, isso quer dizer que houve um ataque. Na minha concepção, isso foi um calabouco interno. Precisamos dar uma resposta. Qual resposta? Vá lá e, sei lá, jogue mais sal na salada deles, como se isso aí fosse fazer alguma coisa. Na minha opinião, é uma operação de desespero e, ao mesmo tempo, demonstra que as pressões internacionais estão começando a fazer efeito sobre Israel. Os Estados Unidos já declarou que não aceitaria qualquer tipo de retaliação. O próprio Biden teria se posicionado nisso. Eu enxerguei o próprio ataque iraniano desta forma. Eu não vi que o ataque iraniano foi, de forma militar, algo com a intenção de destruir Israel. A gente não foi isso. Eu acho que o ataque... E não estou dizendo aqui que o ataque do Irã foi menor do que isso, pelo fato de não ter destruído grandes instalações dentro de Israel. Pelo contrário, eles demonstraram que, realmente, se quisessem, teriam destruído. Isso é uma demonstração de força. Eu dei aqui uma opinião de certa hora no canal a dizer que, numa luta, você pode apanhar a noite inteira e, simplesmente, imobilizar o inimigo, o seu adversário. E vai mostrar para ele que você é superior a ele. Porque, se quisesse, teria batido nele antes de tudo começar. Eu acho que esse foi o grande recado que Israel acabou passando. Que o Irã, perdão, acabou passando. E que, na minha concepção, ficou claro que Israel está cada vez mais encurralado. Os seus aliados estão pressionando Israel para uma saída diplomática.